Já vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para a Beat of Honey, correndo em segundo na ponta, Black the Black, um corpo inteiro, Beat of Honey, correndo em segundo lá por dentro, Nhat, passou para terceiro, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final. Primeiro Black the Black, segundo post-perceira, Beat of Honey, depois Nhat, Exotic Build, Rua das Pedras e as demais. Vamos aguardar o placar.